Minha gente, olha só quanta coisa, tá difícil escolher aqui o que eu vou usar nessa maquiagem Tem coisa aqui que eu já testei, tipo esse kit aqui, esse também, inclusive eu acho que eu vou usar esse Que ele dobra assim, sabe? Ele é flexível, assim ó Quando o pessoal da Real Love me enviou, eu fiquei muito curiosa pra saber, né, a qualidade das cedas e tal E fiquei muito feliz com o resultado, eles me enviaram mais produtos, como vocês podem ver Os cílios, não, esse aqui, eu acho que eu já usei esse, eu vou tentar testar esse hoje Gente, eu tô amando ganhar cílios, sério, tem vários aqui, ó Eu achava que só era essa fileirinha aqui, mas tem aqui embaixo também Oi gente, tudo bom? Hoje estou de cara limpa do jeito que todo mundo gosta Realidade aqui, né? Pra fazer uma maquiagem com vocês, enquanto a gente vai batendo um papo E eu vou testar uns pincéis aqui Na verdade, alguns eu já testei, aí me enviaram de novo, porque eu amei E outros eu vou testar junto com vocês, que no caso são esses aqui do kit preto Eu escolhi mais ou menos esse kit preto aqui, mas por causa desse pincelzão de pó Todos os pincéis que eu vou usar nesse vídeo são da Real Love, ou Real Love Se você quiser ser mais americana Mas vamos abrasileirar aqui o negócio Real Love E eu fiquei muito curiosa pra testar esse grandão aqui de pó Tá vendo? Enfim, vamos maquiando, testando, interagindo, conversando E pronto Colocar um Fix Pluszinho aqui pra Ai, secando, secando A minha pele, eu comecei o vídeo, vocês podem pensar que ela tá oleosa Mas ela tá bem seca Olha gente, minha raiz como tá Todo mundo tá perguntando se eu vou pintar E eu não vou fazer mecha Bom, vamos lá, vou misturar duas bases Vou usar esse pincel preto O cabo é tipo fosco e aqui é brilhosinho Ele é pequenininho, mas ele é denso Então ele concentra bem Eu quero deixar uma cobertura bem boa Então, ó, vou dando batidinhas assim, ó Aplico assim direto no pincel também Aplicando Depositei E agora eu vou espalhar, ó Pelo que eu pude perceber Ele vai concentrando bem, sabe Ele demora mais porque ele é menorzinho Esse pincel é legal pra quem quer fazer, ó Um acabamento bem certinho, sabe Porque, ó, ele pega bem aqui nos cantos, ó Tá vendo? Um jeito que eu gosto muito de aplicar É tipo, dando batidas e puxando assim, sabe Muita gente usa o pincel arrastando Aí ele fica fazendo risco assim E aí não é legal Você fica colocando a base pra um lado e pro outro Pronto, eu acho que nem precisa acabamento com esponja Eu já gostei Só ele, assim Pra mim tá o que a base? Estão vendo aí? Tudo certo? Por aqui tá tudo certo Pro corretivo eu vou usar esse aqui, ó Que ele faz assim Você pode aplicar iluminador, blush com ele Mas esse lado aqui eu achei ele bem durinho Então eu acho que vai ser legal pro corretivo, assim, sabe Ele concentradinho assim, fazer Acho que vai ficar legal Então usa criatividade, sabe Eu uso o pincel, vocês sabem, né Que eu gosto de fazer assim, ó Milhões de funções com pincel só Aí se quiser, pega uma esponjinha pra dar um acabamento, ó Essas esponjinhas aqui Que eu vou usar pra acabamento, né Pega a esponjinha E dá um acabamentinho, assim Pode molhar também Mas eu prefiro assim Porque o corretivo já tá bem Bem hidratante, assim Minha pele já tá bem hidratada Então aprendi com o Helder Maruti Que isso pode usar a esponjinha seca Quando a pele já tiver o produto Já tiver muito molhado E não precisa O que é que vocês me contam de bom, hein, gente? Todo mundo me perguntando no Instagram Camila, você se mudou? A outra falou Você tá gravando no hotel? Eu me mudei, gente Só que eu tô em São Paulo ainda Vocês não viram o Diário de Gravidez, gente? Assistam o Diário de Gravidez Falei no comecinho do vídeo Mas enfim Respondendo aqui Sim, nos mudamos Estamos em São Paulo Só que em outro apartamento Não estamos em João Pessoa Como muita gente tá pensando Ainda não Vamos passar algum tempo aqui em São Paulo E Luca, pra quem pergunta Vai nascer em São Paulo Então, no nosso outro apartamento A gente teria que tirar o quarto de gravar Pra fazer o quarto de Luca, né E sem contar, gente Que a gente Como não tem família aqui As pessoas que vêm visitar Acabam dormindo aqui em casa Então a gente precisava de um quarto a mais, né Pra minha mãe, minha sogra Enfim, as pessoas que vêm Então, gente Né? Entenderam, né? Bom, agora eu vou usar o pincel gordão E vamos lá Nossa, muito macio Muito Eu queria que vocês tivessem sentido aí Eu passei o pó Ó, só que eu evito só essa área aqui Porque eu vou iluminar aqui, ó Como eu quero usar tudo Eu vou espalhar o corretivo com essa rosinha aqui, ó E aí eu vou pegar outra esponjinha Que é essa beige Colocar um pouquinho aqui nesse pozinho E selar esse corretivo assim, ó No olho, gente Eu só vou fazer uma sombra Marronzinha neutra E eu acho que eu vou usar um delineado Faz tempo que eu não faço um delineado Vocês estão vendo que meu rosto tá branco ainda, né? Tá branco Mas tudo Tudo irá melhorar Pega o pincelzinho E deu só um acabamento assim, ó Pra tirar o excesso, sabe? Pra não... Porque às vezes a gente coloca o pó com a esponja E fica meio que um excessinho Sim, voltando ao assunto da mudança Estou muito feliz Eu até gravei pra vocês um pouco Quando eu cheguei aqui Que tava tudo... Tudo bagunçado ainda Está tudo bagunçado Mas tá bem melhor E, gente Vocês pediram tudo Eu não sei se eu vou fazer Não sei Porque tá tudo... Não tenho muito o que mostrar Tá só bagunça Vou usar o bronzer com esse aqui, ó Tem uma curvatura aqui Então facilita Na hora de fazer o contorno Então vou pegar a parte escurinha aqui, ó Com ele E... Então, eu sempre gosto de deixar um pouquinho mais marcado Porque eu tô gravando E eu vou tirar foto Eu vou pegar do mesmo kit preto Esse de esfumar Esse pincelzinho aqui Que eu tô usando pra contornar o nariz Ele é pra sombra Então, tipo Vou pegar uma paleta aqui, ó Um marronzinho E vou esfumar o côncavo já com ele também É, as principais perguntas foram Relacionadas à mudança mesmo Porque do nada Eu apareci gravando em outro lugar E nos stories, assim Aparece outro cenário Outro chão E o povo fica E o povo fica Camila, você tá onde? Ó, eu dei uma concentrada com esse Mas eu quero É... Tipo, esfumar mais ainda Então vou pegar um maiorzinho Tá vendo? Esses aqui também Que é tipo, esfumar Sempre a gente quer Às vezes fazer uma nuance de sombra E quer um pincel limpinho Então, esse aqui, esfumar Esses aqui, eles têm A ponta arredondada Ou seja, se você não quiser sujar, sabe? A mesa, alguma coisa Aqui não é mesmo, né gente? Eu tô tentando só mostrar Então eles ficam assim Tá vendo? Um pouquinho mais gordinho Um pouquinho mais alongado Do que esse preto Ele limpo mesmo Vou fazer assim, ó Só pra suavizar tudo Um pouquinho mais clarinho Pra dar uma suavizada aqui em cima Essa rosinha aqui, ó Só pra pálpebra não ficar sem nada Não quero nada de pálpebra rosa demais É tipo, um nada na pálpebra E aí eu vou aplicar o meu delineador Vou passar aqui com esse pincelzinho de base Pego só um pouquinho assim E passo aqui, ó Esse já fica bonito assim, né? O blush eu vou usar com esse aqui, ó Lembra que eu usei corretivo desse lado? E eu vou usar o blush com esse Coloco um pouquinho Tiro o excesso Dá um sorrisinho Eu aproveito pra misturar o blush Iluminador e bronzer aqui, ó Vamos ver só Eu achei que ficou muito exagerado O que é que eu faço? Tcharam! Pincelzinho de pó Gente, sempre eu faço isso Agora eu vou aplicar o cílio postiço Eu vou usar o 3D da Real Love Que eu mostrei pra vocês O canto do olho, ele começa pequenininho E depois ele vai fazendo assim, ó Então fica aquele efeito Sabe? Coloca a colinha aqui Espera secar E cola Ainda não tá na hora Mas eu já tô colando Por quê? Porque eu sou teimosa Ó, coloquei o cílio Aí eu tava colocando Máscara aqui no Olha Essa cara linda Nos cílios inferiores E De todos Se eu fosse escolher Um pincel Eu acho que eu vou nesses assim Que tem dois Sabe? Porque aí você, tipo, compra, né? Já vem dois em um Um kit Todos eles vêm assim E Esse pó também Muito bom Se você ficou com alguma dúvida Eu vou deixar na descrição Eu tô usando agora o iluminador Em pó Porque eu achei pouco o outro Vocês tiverem alguma dúvida Eu vou deixar na descrição Mais informações Nossa Agora Agora vai combinar com o meu gloss Desde o carnaval Me empolguei no glitter, minha gente Pronto E é isso Agora eu vou aplicar meu gloss Né? Já estou pronta Estou iluminada Estou pronta É isso Eu espero muito Que vocês tenham gostado Dessa maquiagem Desse vídeo Se você gostou Deixa um like aqui Mulher, não custa nada Pega o decol Não, se não Gostei Já ajuda a sua amiga aqui Vício feminino Beijo Beijo, beijo Obrigada pelo carinho de sempre E a gente se vê no próximo vídeo Tchau Tchau